Sou agente de limpeza no Louvre. As obras já acham que eu limpo, vale em milhões. Uma fundação vai leiloar um colar que pertenceu a Maria Antonieta. Vamos roubar o colar. Vou entrar como faxineiros e sair milionários. Alguma pergunta? Enquanto arriscamos o pescoço, o que vai fazer? Eu? Eu vou comprar o colar. Na sua idade, eu gostava de ler. Seu avô deu pra mim, você vai gostar. Arsene Lupin, ladrão de casaca. Eu tenho que te mostrar uma coisa incrível. Nosso suspeito tá brincando de ser Arsene Lupin. O método, a petulança, o estilo, o talento. O que vem depois? D'Artagnan e os Três Porquinhos? Durante 25 anos, eu cresci achando que meu pai era um ladrão. Me enganei. Há 25 anos, ele incriminou meu pai. Eu não fiz nada! Vamos lá! Tem que vingar meu pai. Tudo isso é um jogo. Um jogo com regras. E eu faço as regras. O plano é exatamente esse. Conhece o truque da algema? Truque do quê? Agora você conhece. Você me subestimou. Por que você não olhou pra mim? Você me viu, mas não olhou pra mim. Nem vou perguntar o que fez ontem. Não fiz nada especial. Nada, né? Tá melhor, né? Valeu. Pois é. Ben,ην, não fixa isso. Aquí. Gente, quem vai andar pro sol. Experimental, no capítulo, É oha. É o ouro aqui. A parte. é o ouro aqui para mim. Obrigado.